Você vai ver agora um Bolsonaro que você ainda não conhece. Tenho orgulho de dizer que sou o deputado federal, que sou um parlamentar não polêmico, mas que tenho o coração aí verde e amarelo, Brasil acima de tudo. Bem-humorado. Menina, moça, não chore tanto. Rosto boiado, quebra todo o seu encanto. Amigo. Vamos sentir cheiro de vento, ficar perto de Deus. Quando eu fui entrar no avião... Alegre. Emocionado. Tinha problema financeiro, salário lá embaixo, três filhos em casa. Se o Bolsonaro é um mito ou não, isso é com você. Agora, que a história é real, os fatos estão aí. Alô São Paulo, é nessa quarta-feira, dia 27 de dezembro, a partir das 18 horas, na livraria Saraiva, do shopping Pátio Paulista. Muitos autógrafos do livro Jair Messias Bolsonaro, mito ou verdade? Espero vocês lá. Tchau. Tchau.